Criança perdida, abandonada, sem mãe, sem pai Sozinha no mundo, sem amparo, sem teto e sem pai Nasceu sem querer, sem culpa, sem saber porquê Nasceu sem querer, sem culpa, sem saber porquê Traitée como de chien, de moins que rien Ses enfants sans parents Pas si loin là-bas, aussi dans notre océan indien Nasceu sem querer, sem culpa, sem saber porquê Nasceu sem querer, sem culpa, sem saber porquê Abandoning child, in the world, alone Mozambique, Africa, Madrid, Israel, America, Asia Nasceu sem querer, sem culpa, sem saber porquê Nasceu sem querer, sem culpa, sem saber porquê Tratada como de chien, de chien, de chien Jogada ou de chien Tu se l'abandonnée, na pointe pas Pointe d'along, dansema Pas si loin là-bas, aussi dans notre océan indien Nasceu sem querer, sem culpa, sem saber porquê 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 Obrigado.